A cidade de São Carlos, no interior de São Paulo, agora conta com uma central de conciliação, que foi inaugurada pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região no dia 4 de outubro, com o objetivo de agilizar o andamento dos processos na região. A instalação da central de São Carlos representa para a Justiça Federal ou para o Poder Judiciário uma mudança de rosto, ou seja, uma mudança de cultura, segundo a qual o que se pretende não mais como prioridade é a sentença, mas sim o acordo, na medida em que o acordo ou o diálogo consensual ou a solução do conflito por vontade das partes, ele representa uma Justiça mais efetiva, mais célere e mais adequada. Por quê? Porque as próprias partes tomaram a sua decisão, elas próprias definiram o que é bom para elas e não mais o Poder Judiciário em substituição a elas. Nesse novo setor, a população poderá participar de audiências para conciliar processos ambientais, cíveis, fiscais, previdenciários e outros nos quais a lei permita a solução amigável. A subseção aqui de São Carlos, ela atinge uma população de mais ou menos 530 mil habitantes. Nós abrangemos 12 municípios, então os benefícios, eles se radiam além da subseção aqui em São Carlos e eles se revelam muito benéficos, especialmente em razão da abreviação do procedimento na Justiça Federal. O presidente do TRF3 explica o significado da conciliação. É uma contribuição muito grande porque nós vamos estar exatamente ensinando algo que não se ensina nas faculdades de Direito. Eu dizia há pouco, nas faculdades de Direito se ensina a litigar, se ensina a brigar. E a conciliação representa o outro lado, o lado menos belicoso, o lado mais amistoso, o lado em que as partes se compõem e extraem daí uma solução. Estamos dispostos, como sempre tivemos, mas mais agora, a facilitar a vida do cidadão na resolução dos seus conflitos, proporcionando um ambiente de conversa, de diálogo, colocando para as partes as consequências de uma determinada espécie de ação, dando um prognóstico, mostrando quais são as vantagens e as desvantagens e com isso reduzindo todo esse sofrimento que o processo traz íncito em sua essência. A Central de Conciliação de São Carlos vai incrementar o sucesso que a conciliação vem alcançando na Justiça Federal. Ontem, nós recebemos os cumprimentos do CNJ pelo cumprimento da meta 2 e também o cumprimento da meta SFH. Nós, da Terceira Região, a Justiça Federal da Terceira Região, nos propusemos realizar 2 mil audiências. Até setembro, nós realizamos 3 mil e 700. Então, nós superamos a meta que nós mesmos fixamos que daria para cumprir se não houvesse a Central de Conciliação. Com a Central de Conciliação, foi além e muito além do esperado. A conciliação é uma das várias metas encampada e capitaneada pelo Conselho Nacional de Justiça. E eu fico muito feliz de poder dizer que a nossa Terceira Região, São Paulo e Mato Grosso do Sul, está cumprindo o dobro da meta fixada pelo Conselho Nacional de Justiça. Nós estamos indo muito além do que foi fixado pelo Conselho Nacional de Justiça. Isso é motivo de orgulho para todos nós. É motivo de orgulho nós sabermos que o Corregedor-Geral da Justiça Federal, o ministro Otávio Noronha, ficou tão encantado com o trabalho que nós já desenvolvemos nas Centrais de Conciliação, que ele diz que é um modelo a ser exportado para todo o Brasil. A Central de Conciliação de São Carlos funciona na Avenida Doutor Teixeira de Barros, 741 Vila Prado. A Central de Conciliação de Justiça.